E aí galera, tudo bem? Vitor da KM Motoshop, estamos aqui hoje para falar mais uma vez de capacete Vamos fazer aí um reviewzinho de um capacete que é queridinho da galera, todo motociclista que já usou com certeza vai elogiar esse capacete E hoje a gente veio falar um pouco mais desse capacete que é o modelo K1 da GV Bom, esse capacete é um capacete que todo motociclista que já usou curte ele Ele é um capacete que é muito diferenciado pessoal, se você for olhar o design desse capacete A gente vai ver que ele tem um formato aí muito parecido com o AGV Corsa, o AGV Pista Que são capacetes super top, super famosos aí entre os motociclistas que todo mundo conhece Só que o AGV Pista e o AGV Corsa são capacetes de altíssima performance, capacetes de carbono, de tricomposto Com um custo bastante elevado O K1 é um capacete que ele tem um design muito parecido, uma engenharia, um desenho muito parecido com esses capacetes Porém com um custo-benefício muito melhor Se a gente der uma olhada nele de lado, você já vai perceber que ele na posição de pilotagem Que é um pouco mais inclinado, ele vai ter esse formato de gota invertida O formato de gota invertida é o formato mais aerodinâmico que existe na física Porque ele corta o vento de uma maneira que diminui o arrasto, diminui a pressão que o vento vai fazer no capacete Então, se você observar o desenho dele, vai perceber que a parte do queixo, a queixeira, ela é um pouco mais alongada, um pouco mais fina Ela desce até aqui embaixo para cortar o vento na posição de pilotagem E aqui em cima a gente tem um aerofólio que vai jogar o vento para cima Tirando aí aquele turbilhão de vento que faz aqui atrás do capacete Que é o que dá vibração no capacete, quando você tem aquele turbilhão atrás, faz com que o capacete vibre E esse aerofólio vai tirar esse turbilhão E ele vai também emendar aí a corrente de ar com o cupim do macacão Fazendo com que isso você ganhe uma aerodinâmica, você ganhe uma performance muito legal nesse capacete Então, esse capacete é um capacete com uma vocação bastante race, bastante performance Pilotagem um pouco mais na posição de carenagem, dentro da carenagem da moto Porque ele tem um desenho apropriado para isso Então, esse capacete tem algumas características que tornam ele bastante diferenciado E a gente vai falar dela para poder você conhecer um pouco mais desse super capacete aqui, super top Bom, falando ainda do desenho dele, a gente vai observar que ele tem entradas de ar Aqui acima, são três entradas de ar na parte superior Que vai fazer com que haja uma refrigeração da parte superior do casco E a saída de ar também aqui no aerofólio, aqui no fundo, a saída de ar do capacete E isso faz com que haja um fluxo de ar pela parte superior Esfriando aqui a parte de cima, onde vai ter aí uma incidência maior do sol E, portanto, isso esfria um pouco o capacete Na parte de baixo, aqui no queixo, a gente vai ter um botão interno Onde você abre uma entrada de ar Que vai ventilar a parte da frente do capacete Tirando ali o ar quente da respiração, evitando embaçamento da viseira Bom, ainda que a gente tenha essa refrigeração para evitar embaçamento Esse capacete também tem preparação na viseira para pinlock O pinlock é um acessório que tem por finalidade evitar o embaçamento da viseira A gente coloca o pinlock, ele é uma espécie de película de silicone Que vai na parte interna da viseira Ele prende nesses dois pinos laterais aqui E faz com que você não tenha o embaçamento da viseira com a respiração Então, você tem ventilação, você tem a preparação do pinlock Você pode colocar o pinlock Esse capacete pessoal, o capacete que eu tenho, tá? Eu uso esse modelo de capacete na minha moto E eu uso ele com o pinlock Com o pinlock você não tem problema de embaçamento, tá? Você pode usar qualquer dia Dia um pouco mais chuvoso, um pouco mais úmido, dia de sol Você não tem problema com embaçamento de viseira quando você usa o pinlock, tá? E você tem a viseira muito suave na abertura E se você observar, no mecanismo de fechamento dela Ela tem aqui uma pecinha vermelha, um botãozinho vermelho Que pode ser substituído A substituição dessa peça vermelha Ela pode ser feita pra fazer com que a viseira tenha uma maior pressão E aumente ou diminua os estágios de abertura Vem junto com o capacete essas pecinhas aqui Nesse caso as azuis E ainda vem um par dessa verdinha Que altera a pressão que a viseira vai subir e descer E quantos degraus a viseira vai ter na abertura ou fechamento, ok? Isso faz com que você ponha o capacete na condição que você achar mais interessante pra você E como ficar mais confortável, ok? Quando a viseira está fechada Ela também tem esse botão aqui frontal Que você pode levantar ele Ele abre um pouquinho a viseira, alguns milímetros Para facilitar a entrada de ar Quando você estiver em uma velocidade menor Não estiver correndo tanto Você pode levantar pra que isso dê uma entrada de ar por baixo da viseira Ajude a refrigerar o capacete por dentro Se você estiver em uma velocidade maior Você abaixa ele E aí a borracha aqui ao redor do campo de visão Pra fazer com que a viseira fique bastante vedada Esse capacete é um capacete que tem um campo de visão muito interessante Para a posição de pilotagem Se a gente olhar a parte daqui de cima Ela tem uma abertura muito boa Pra que você na posição de pilotagem consiga enxergar a frente E isso torna o capacete também muito legal Na parte interna Se a gente olhar a forração interna desse capacete, pessoal Aqui nessa parte de fora e toda a forração interna Ela é muito confortável Quem fabrica a forração do capacete AGV K1 É a Dainese A Dainese é uma marca muito conhecida, muito famosa Mundialmente conhecida por produzir acessórios de alta qualidade E quem faz pra AGV, nesse caso do capacete K1 É a Dainese Isso faz com que essa forração interna seja uma forração de muito boa qualidade Ela é muito agradável, muito confortável pra quem tá usando o capacete Isso ajuda também a que essa forração abafe o som E torne esse capacete um capacete com nível de ruído muito interessante Ele consegue reduzir bastante, torna o capacete agradável pra pilotagem Porque ele abafa o ruído ao ponto de tornar um pouco mais confortável Pra mim é um capacete muito interessante pra isso Ele é um capacete de policarbonato Como eu disse, ele copia o design do AGV Pista, do AGV Corsa Porém, o AGV Pista e o AGV Corsa são capacete tricomposto, capacete de carbono O K1 é um capacete de policarbonato Porém, ele é um policarbonato que consegue desenvolver uma qualidade A AGV consegue colocar uma qualidade nesse produto E dele não chega a ficar com um peso que possa tornar isso incômodo Esse capacete pesa em torno de 1.600 gramas 1.550, 1.600 gramas E você tem aí um peso dentro de uma condição muito boa Um capacete que tá bem intermediário Lembrando que a proposta dele é te dar um capacete Com um design, uma aerodinâmica de alta qualidade Copiando em capacete super top Porém, com um custo-benefício mais interessante Mais legal pra poder você conseguir ter um capacete Que lhe entrega um resultado muito bom Com um custo bastante interessante Como eu disse, pessoal, eu uso esse capacete É o capacete que eu tenho E ele entrega, sim, um resultado muito legal Quando você tá pilotando aí numa condição de maior desempenho Aumentando um pouco a velocidade Ele fica bastante estável Ele não vibra, ele não tem vibração Ele abafa o som Você vai observar o desenho dele frontal Ele é bem afinado aqui na parte da frente Isso faz com que dê uma aerodinâmica Ele corta o vento de uma maneira muito interessante Faz com que o capacete tenha um desempenho muito legal aí Numa velocidade maior, numa tocada mais forte Você vai ter um capacete que vai entregar um resultado muito bacana Outro ponto importante desse capacete, pessoal O capacete também é que ele tem um nível de segurança muito legal Se a gente olhar a fivela dele Ele tem fivela duplo D Todo motociclista que estuda um pouco sobre isso Sabe que a fivela duplo D É uma fivela mais segura do que o fechamento micrométrico Não que o micrométrico não seja seguro, ele é seguro sim Mas a fivela ela é mais segura Em alguns autódromos você não consegue nem entrar na pista Se você não tiver um capacete com fivela duplo D A fivela duplo D ela tem mais segurança Porém ela é um pouco mais chata Um pouco mais trabalhosazinha para fechar e abrir Então se é um capacete que você vai pegar para uso diário Uso do dia a dia na cidade A fivela duplo D acaba dando algum desconforto Mas para um capacete mais de passeio, de viagem Isso não é um problema, isso não incomoda Então esse é o capacete para mim Como eu disse, eu tenho esse capacete Eu uso esse capacete frequentemente Ele entrega um desempenho muito bom Mesmo em altas velocidades Você consegue ter uma qualidade de capacete muito legal Ele é um capacete policarbonato Mas ele tem um peso muito dentro do normal Nada fora do padrão Porém entregando ali um desempenho muito legal Ok pessoal? Recomendo esse capacete Muito bom para quem tem aí motos esportivas Motos naked de maior desempenho Capacete para mim top Muito legal Recomendo muito aí a quem tem interesse nessa proposta do capacete Ok? Bom, se você tem mais alguma dúvida Manda aí nos comentários Você que é inscrito aí no canal Manda os comentários Mande sua pergunta Mande sua dúvida No vídeo passado rolaram muitas perguntas Foi muito legal Eu respondi todos que mandaram as perguntas E tinham dúvidas Pode mandar Que na medida do tempo aí Eu vou respondendo A gente vai conversando sobre o capacete Como eu disse Eu uso Eu sou um motociclista Que eu piloto com ele Então eu posso falar com muita tranquilidade Do que eu percebo Na minha pilotagem com esse capacete E ele vai ser muito legal Então manda seus comentários Manda suas perguntas Estamos aqui na KM À disposição Venha na loja Aqui na loja você vai poder comprar esse capacete Em 10 vezes sem juros no cartão Se você quiser pagar a vista Você tem um desconto muito especial E a gente vai ter o maior prazer Em estar aqui com você Te mostrar outros acessórios Temos outros lançamentos aqui Que breve vocês vão ver vídeos aqui Sobre outros modelos de capacete Chegaram em capacetes da linha LS2 Que são lindíssimos Gostei muito dos lançamentos da LS2 E a gente vai estar falando sobre eles em breve Um abraço a todos Um beijo da KM E manda aí sua pergunta Valeu